Olá pessoal, pessoal trazendo aqui mais um vídeo para vocês, vou estar mostrando aqui o passo a passo pessoal Pessoal, vou estar mostrando aqui a vocês o que eu vou estar usando pessoal nessa armadilha Olha só, aqui eu vou estar usando esse primeiro torno pessoal, aqui eu já fiz a cavinha onde eu vou estar encaixando o gatilho aqui Tá paradinha esse aqui pessoal, esse eu vou estar ficando ele aqui Em seguida pessoal, eu vou estar usando o segundo torno Aqui com essa linha pessoal, onde eu fiz aqui um gatilho Amarrei a linha, aqui eu fiz um italo onde eu vou estar encaixando o gatilho Apenas até o final pessoal, agora para o vídeo Está ficando aqui o primeiro torno Terra molhada pessoal, tudo bom de ficar, tudo fácil Retornificado pessoal, agora vamos para o segundo torno, olha só Está feito no jeito aqui pessoal Eu já deixei no jeito para ficar mais fácil, para mostrar para vocês aí Fica mais rápido aí para armar pessoal, para vocês entenderem melhor Eu vou estar ficando aqui o segundo torno Tem que ser uma altura certa pessoal Para a caça não cirmar a altura certa Agora eu vou estar puxando o açoite E vou estar mostrando para vocês aí o gatilho pessoal Olha só pessoal Aqui eu puxei o açoite Aqui é o gatilho Aqui está no jeito Onde eu vou estar encaixando aqui Nesse entalho pessoal Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo Para vocês entenderem melhor Você puxou o açoite Encaixou aqui o gatilho Puxa lá Quanto faz pessoal Olha só, onde eu fiz a cavinha aqui É só encaixar lá Firmou aí pessoal, soltou Muito fácil Olha só, muito fácil pessoal Firmou, soltou Olha só, agora é só você Armar o laço pessoal Só abrir o laço aqui Muito cuidado pessoal Para não desarmar lá Você vai encaixar aqui o laço Bem por baixo pessoal Da linha Olha só como é fácil Olha só Deixa o laço bem no jeito pessoal A caça não se armar Olha só aí Armadilha armada aí no jeitinho pessoal Como vocês estão vendo aí O gatilho lá é só no trisco pessoal Quer trisquinho aqui O gatilho lá desarma Pessoal Lembrando a vocês Que vocês vão estar Arrumando aqui Essa armadilha É no carreiro da caça pessoal Onde ela passa Se ela passa assim Se bota a linha no meio Quando faz ela aí pessoal Como ela é vinho Ela vai tudo passar aqui Na linha Ou vai pisar em cima Pessoal Vou estar mostrando para vocês De pertinho Para vocês verem melhor Em seguida Vou estar mostrando o desarme Para vocês E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí pessoal Agora eu vou estar mostrando o desarro para vocês Pessoal Pessoal Como eu falei Você vai armar essa armadilha No carreiro Pessoal Caça aqui Tanto faz ela ir Como ela vir Ela vai depressar aqui Vou pisar em cima Desarma muito fácil Pessoal Caça bem Aqui ela só Desculpa Olha só São três Tchau